Diga lá meus amigos, bom dia, amigos do grupo, amigos do youtube Apesar dessa chapa ficar fixada na parte de baixo do motor É posicionada assim embaixo das polias, as correias O nome dela mesmo é chapa protetora do alternador Ela evita que nas poças d'água a água suba no motor E enchar que o alternador fazendo com que o carro morra Então é uma peça que os mecânicos costumam jogar fora É uma peça que não dá tanto trabalho São dois parafusos aqui, dois parafusos aqui Que ficam prendendo essa chapa na longarina da Tauner Tá bom? Ela fica assim, nessa posição Tá bom? E eu vou te mostrar aonde que ela fica Vamos ver se eu vou conseguir entrar aqui embaixo do carro Que eu tomei o papudinho Mas eu vou fazer esse esforço para vocês Olha ela aí Aqui Onde ela fica fixa Um parafuso Dois parafusos O macaco tá atrapalhando aqui E aqui mais um parafuso Mais um Parafuso Tá vendo? Eu não sei porque que os mecânicos jogam isso daqui fora Mas eles jogam Tá bom? Ela é na carburada Tá? Eu ainda não sei te dizer se ela também serve na injetada Mas como é o mesmo padrão de carroceria O mesmo motor Pode ser que na injetada Ela fica fixa também Porém na injetada O compressor do ar-condicionado é aqui Aí eu acho que essa curva aqui pode atrapalhar Porque na carburada o compressor do ar fica em cima Entendeu? Mas se você tem uma towner que tirar o compressor Essa chapa deve caber perfeitamente Tá bom? Asia towner, hein? Vamos ver aqui por cima do motor Aonde que essa chapa aparece Aí ela aí Tá vendo? A água não vem Aqui na frente do motor E não molha o alternador Entendeu? É muito importante para a towner Entendeu? Porque molhou o alternador Já era O carro vai morrer na hora Então uma data How about A água não vem A água não vem A água não vem Exato É muito importante E a gente ge